O empresário foi condenado a mais de 86 anos de prisão. Ele é acusado de matar os sogros e a ex-mulher em um dos crimes mais chocantes da história de Moarama, no noroeste do estado. Fica fixada definitivamente a pena privativa deliberária ao réu Jean Michel de Sousa Barros, em 86 anos e 8 meses de reclusão. Dois anos e sete meses de espera para uma condenação. Um dos crimes mais bárbaros que quem mora na região noroeste do estado do Paraná já viu. Jean Michel de Sousa Barros, em silêncio, acompanhou a manifestação do magistrado. Foram dois anos e sete meses de espera para que a família finalmente pudesse ver, sentir e ter a justiça. Mas como é essa justiça para alguém que está acostumada a ter a mão da justiça? A irmã e filha do casal que acabou sendo assassinado é juíza de direito, casada também com um juiz de direito. Os dois trabalham em varas criminais, acostumados a decisões firmes. Será que essa decisão era a decisão esperada? Doutora, 86 anos. Era essa a justiça que vocês esperavam? Eu digo que num caso desse, ninguém sai ganhando, né? Porque afinal de contas, a vida de três pessoas foram ceifadas. Mas existe um sentimento de alívio e principalmente um ganho da sociedade que tem o privilégio hoje de não conviver mais com um acusado de extrema periculosidade. O advogado contratado pela família do acusado se manifestou, dizendo que iriam pedir a anulação do julgamento com base no silêncio que o acusado manteve no tribunal. Houve argumento de autoridade, houve depoimento pessoal, houve menção ao silêncio do acusado, coisa vedada em lei pela Constituição. E por conta disso, em razão disso, a defesa já manejou a apelação criminal e nós vamos anular o julgamento perante o Tribunal de Justiça. Não há dúvida quanto a isso. Seis